Como galera? Daniela, Daniela, Maria Ferreira Da Tima Lada Olha o Fabio do Lino aqui Emana sempre imagens maravilhosas Exatamente De todo o show da Tima Lada Tantas vezes aqui também Então hoje ele tá aqui pra Repetir momentos maravilhosos A gente vai fazer Maravilha Quem tá apaixonado joga a mãozinha pra cima Quem tá apaixonado Eu não senti muita firmesão não, viu Buja? Quem tá apaixonado Hoje em dia Antigamente a gente perguntava Quem tá apaixonado Todo mundo levantava a mãozinha, né? Hoje em dia As mulheres estão independentes Na verdade a mulher sempre teve a sua independência Exatamente Lugar de mulher É aquele lugar onde ela quiser estar Exatamente Imagine do mundo Imagine de nós homens Se não fossem Se não fossem Essas bealdades Chamadas Mulher Elas mandam na gente Elas mandam, né? Não é verdade? Mandam, rapaz E é por isso que eu vou cantar aqui agora pra vocês E vocês vão cantar comigo também Eu te quero só pra mim Diga aí Não me deixe não, não Te espero, meu bem, vocês Espero, meu bem, pra gente se amar de novo Bem alto eu quero ouvir E nós Olhar nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos Quero ouvir vocês Vem por Não para, não vai Andar de mãos dadas A perda da palha Sai do chão Um Dois Sai do chão Eu te quero só pra mim Diga aí Não me deixe Aqui Esperando mais um verão Te espero, meu bem, pra gente se amar de novo Diga aí Pra você E nós Contra a estações É lembrar É lembrar O tempo que passamos juntos Tem bom Atenção Andar de mãos dadas Joga a luz Joga a luz Joga a direita em cima Joga a direita em cima Joga a esquerda também Joga pro lado e pro outro Sai do chão Conquista E lá, 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 lá Lindo, lindo, lindo Te espero, meu bem, pra gente se amar de novo Diga aí O Senhor E nas quatro estações Relembra, relembra O tempo que passamos juntos Tem bom Amar Andar de mãos dadas Subiu 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 Final Mais incluído O Senhor Canal de entretenimento Olha aqui Meia hora Só pra te ver Meia hora Só pra você Meia hora Só pra te ver Meia hora Chega aí Meia hora Só pra te ver Meia hora Só pra você Meia hora Só pra te ver Meia hora Meia hora Meia hora De qualquer passadeira Vou te dar Salve, mexe Chapéia, Panamá Hoje é matunga que tem magia Saber, sono, contagia Hoje é matunga que tem magia Saber, sono, contagia Hoje é matunga que tem magia Vem com o timpaleiro Sai do chão Sai do chão Viver 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 Sou eu, morena Olha aqui Meia hora Só pra te ver Meia hora Só pra te ver Meia hora Meia hora Só pra te ver Meia hora Só pra você Meia hora Só pra te ver Meia hora Meia hora Aguarde, qualquer passadeira Vou te dar lá pra pegar o meu tempo Chapéu Panamá Hoje é matunga que tem magia Saber, sono, contagia Hoje é matunga que tem magia Saber, sono, contagia Hoje é matunga Pega no ombro 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 e sai Viver 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 Sou eu, morena Meia hora Só pra te ver Vem a hora, chega a te ver, vem a hora, chega a te ver, vem a hora Baixinho, 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 baixinho Quem já esteve no carnaval de Salvador, joga a mãozinha pra cima Quem ainda não esteve no carnaval de Salvador e tem vontade de ir, joga a mãozinha pra cima Quem não vem? Ah, imagina só que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estado De todos os cantos Sagrado e protando Ata, no corredor da história, vitória na pia Pelas vias, pelas vias, escorre o sangue e vinho, pelo manho, pelo ourinho A pé, a pé ou de caminhão, não pode faltar a fé, o carnaval Atenção, da céu, do campo grande, somos os filhos gigantes Calma, 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 calabreso Pedir pra parar praia Atenção, é o seguinte, ó No mesmo sentido que o trio Eu vou falar Por isso chamem Vocês vão sair correndo, ok? Preparados? Atenção! Eu disse Por isso chamem, 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 gente A gente se confunde, sendo de alegria Lindo, lindo A gente se confunde, sendo de alegria Ó, pra sair, poeta Ganhei! Tá o outro ali, Dene, cante, cante, água mineral Já cantei lá no começo Bebeu água? Tanto sede? Olha, 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 água mineral Você vai ficar legal Bebeu água? Tanto sede? Olha, 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 água mineral Você vai ficar legal Cadê o gritinho da galera?